Sami Hamad, que estava preso após matar a mulher Ayande Cristine Nascimento Hamad, morreu após passar mal na prisão. Ele chegou a ser internado no hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu. Segundo os legistas, a causa da morte é insuficiência renal. Sami foi preso em abril, um dia após o corpo de Ayande Cristine ter sido encontrado no apartamento onde o casal vivia, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. A polícia foi ao local e encontrou a vítima com o rosto desfigurado por causa das agressões e com sinal de estrangulamento. Ela tinha dois filhos de 7 e 3 anos. O homem, que havia sido preso em um hotel no centro de Petrópolis, morreu três meses após o crime. A polícia foi ao local e encontrou a vítima com o rosto desfigurado por causa das agressões. Obrigado.